A CIDADE NO BRASIL Houve um homem chamado por Deus Que foi grande no meio dos céus Seu caminho foi profetizado E na vida amado Por onde andou O seu nome é bandeira de fé Pai e mestre dos jovens já é Depois dele seus filhos serão Vestidos em chão Sementes de amor Vem dão vosso sonhador Vem conosco caminhar Vem trazer no seu sorriso Seu olhar a mim O seu imenso amor Vem dão vosso sonhador Vem conosco caminhar Sua audácia seja agora Nossa vez e hora de participar Hoje a luta do povo latino É a busca de um mesmo destino Uma civilização do amor Onde o valor Seja comunhão Vem dão vosso sonhador Vem dão vosso sonhador Vem dão vosso sonhador Vem conosco caminhar Vem conosco caminhar Música Amém. 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 Nos dê um caminho de felicidade que não se confunde com as falsas felicidades que o mundo nos oferece. Iniciemos nossa aceleração eucarística cantando. Amém. 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 A minha mãe também, caipira, lá no mercado, no quadro mesmo, né? Então, que alegria a gente poder seguir aqui para agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por tanta coisa boa, por isso, como sempre, né? Agradeço também a presença da Universidade, a presença também das pessoas amigas e também com um agradecimento especial ao seu amigo Mariano, né? Inventou isso. Inventou esse negócio, porque esse novo sertanejo não foi tão certo, né? Então, que Deus abençoe sempre mais o Espírito, que abençoe também toda a nossa palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor do Pai, que a comunhão do Divino e do Espírito Santo estejam sempre convosco. Em nome do Evangelho de hoje nós teremos as bem-aventuranças. Jesus vai chamar aqueles que agem, de certa forma, por bem-aventurados. Se somos bem-aventurados assim, pelo contrário, somos mal-aventurados, quando pegamos, quando derramos, quando somos apegados, quando somos nervosos, irados, enfim. Ao contrário daquilo que Jesus mostrou no Evangelho, muitas vezes, infelizmente, nós somos. Então, vamos pedir que o Senhor nos perdoe, nos ajude alcançados e venha a cantar. O Senhor nos perdoe, nos ajude alcançados e venha a cantar. O Senhor nos perdoe, nos ajude alcançados e venha a cantar. O Senhor nos perdoe, nos ajude alcançados e venha a cantar. O Senhor nos perdoe, nos ajude alcançados e venha a cantar. O Senhor nos perdoe, nos ajude alcançados e venha a cantar. O Senhor nos perdoe, nos ajude alcançados e venha a cantar. O Senhor nos perdoe, nos ajude alcançados e venha a cantar. O Senhor nos perdoe, nos ajude alcançados e venha a cantar. O Senhor nos perdoe, nos ajude alcançados e venha a cantar. Deus, todo poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Nós queremos que o amor ilumina os nossos caminhos Amigados ao mundo que eu creio, transformando em nosso destino Amigados ao mundo que eu creio, transformando em nosso destino Amigados ao mundo que eu creio, transformando em nosso destino Amigados ao mundo que eu creio, transformando em nosso destino Amigados ao mundo que eu creio, transformando em nosso destino Amigados ao mundo que eu creio, transformando em nosso destino Amigados ao mundo que eu creio, transformando em nosso destino Glória a Deus Concedemos Senhor nosso Deus Adorarmos todo o coração e amarmos todas as pessoas Com verdadeira caridade Por Vosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho Não lhe dá para o Espírito Santo Amém Feitura da profecia de São Paulo Espalha, Senhor, o mundo de matéria E todos os tratos das suas preceitas Para ficar em justiça, procurar em algum lugar Acharei talvez um refeito no divino da história do Senhor E deixarei de Vós, um minhado de homens, unidos e fortes E no nome do Senhor, for as diferenças do resto de Israel Eles não cometerão dificuldades, nem falarão mentiras Não se encontrará em sua boca uma linda encenadora Serão afastadas, até com valhão E ninguém que pode parar Por palavra do Senhor Graças a Deus Amém 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 Amém. 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 Leitura da Carta de São Paulo ao Florio. Considerarei vós mesmos de nós, como fostes chamados por Deus. Pois entre vós não há muitos sábios de sabedoria humana, nem mundos poderosos, nem mundos novos. Na verdade, Deus escolheu o que o mundo considera como estúpido, para assim confundir com o sábio. Deus escolheu o que o mundo considera como fraco, para assim confundir com o que é forte. Deus escolheu o que para o mundo é sem importância e desprezado, o que não tem nenhuma serventia para assim mostrar a indivídua infilidade, o que é considerável importante para que ninguém possa gloriar-se diante dele. É graças a Ele que gostos tais em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e libertação, para que, como está escrito, quem se gloria, gloria-se no Senhor. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Palavras do Senhor. Palavras do Senhor. Palavras do Senhor. Palavras do Senhor. O Senhor esteja por voces, Ele está no meio de nós. Com relação ao Evangelho, de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo o céu a Deus, glória a vós, Senhor. Naquele dia, reino de Jesus nos multidões subiu à rocha e sentou-se. Os discípulos acusinaram-se e Jesus começou a inspirar. Bem-aventurados os pobres e espíritos, porque Deus é o reino do céu. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão espaciados. Bem-aventurados os escondidos, porque alcançará a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que tomam de a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois vós, quanto vós juliares, que perseguirem, e mentindo, disserem todo o tipo de mal quanto a vós por causa comigo. Alegrai-me e exultai-me, porque será grande a vossa recompensa dos céus. Alegrai-me e exultai-me, que será grande a vossa recompensa dos céus. Alegrai-me e exultai-me, que será grande a vossa recompensa dos céus. Alegrai-me e exultai-me e exultai-me e exultai-me e exultai-me. Alegrai-me e exultai-me e exultai-me e exultai-me, as escolhas de Deus. E depois, quando ele escolheu se encarnar, quando ele escolheu vir até nós, ele poderia muito bem ter escolhido um palácio, nascer um rei, uma rainha, ser um príncipe. No entanto, Jesus nasce na simplicidade, na pobreza, para confundir justamente a cabeça dos grandes, pois o Messias que esperava, viria o grande político, talvez juntava um cavalo branco, cheio de poder, chegaria então ali redondo, glorioso, a partir de Jerusalém, e assim então destruiria seus inimigos. Era isso que o povo de Deus esperava. Mas, de repente, ele veio na simplicidade, quando mudou alguma coisa, mudou no jumentinho, que nós celebramos no Ipirã, e entrou em Jerusalém, juntava um jumento, na simplicidade. Basta olhar para os farfais da rainha de Jesus inteiro. Nunca buscou grande vezes, mas tem um lugar, sempre buscou a simplicidade. Quando, dizendo, por lá do rei, ele fugiu, saiu daquela cidade e foi para outra, porque não mostramos para nós que a verdadeira alegria, a verdadeira, o verdadeiro sentido da vida, está no desapegar. Quanto mais nos desapegamos, quanto mais nos esperamos para si, mais vazios nos ficamos. O orgulho, ele compõe um momento, quando a gente acha, que a gente deve, acho que a gente deve conhecer, quando a gente fala da Mariana, né? Dizia assim, fulano se sente um bichão na oleada, né? Ou seja, todo garboso, todo cheio de si, todo arrogante, por isso nos leva a quê? Não nos leva a nada. Nós ouvimos na primeira leitura, muito bem explicado, muito bem falado sobre isso. Deus escolhe o que é simples para afligir a cabeça dos fãs. Ou seja, Deus gosta da simplicidade. Então nós, que buscamos, católicos, seguidores de Jesus, nós temos que procurar ser simples. É tão bom a simplicidade, que nós estamos esperando a ser esse mau sentadeiro, lembrando as músicas, raiz, tudo na simplicidade, lembrando também a raiz nossa. Muita gente, tenho certeza, se a gente fosse fazer uma reportagem aqui, muita gente aqui tem um pé na roça, né? Ou foi, veio lá, ou tem um discípulo que vai passar na semana, ou que gosta de roça, gosta das coisas de roça, porque quando nós estamos em contato com a natureza, nós somos reajurados. Deus nos criou no meio da natureza, Deus não nos criou no meio das pedras, mas nos criou voltados para justamente a natureza, a beleza do verde, a plantação, e toda a graça. Ontem, o Belize entrava conosco e fez uma reflexão sobre a mulher, quando ele disse, por que que Jesus subiu ao monte? Vocês viram que o Evangelho começa assim, naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Toda vez que fala que Jesus está sentado, representa que Ele é o Mestre, porque só o Mestre fala sentado. Então, Ele é o Mestre, sentou-se. Mas estar na montanha, estar no alto, lembra também estar perto de Deus. Nós subimos para perto de Deus. Deus está nas alturas, de modo simbólico, geográfico, da gente falar de Deus. Mas o Belize hoje, referindo para o nosso uma coisa interessante, ele dizia que, além disso, estar no monte também, quando a gente sobe, um alto, uma serra, nós temos uma visão completa, né? A gente olha lá para baixo, e vê, né? Planice. E aí, a gente lembra a Criação. E lembrando a Criação, nós lembramos de Deus, que é Criador de todas as coisas. Subiu ao monte, é lembrar que Deus é Criador de tudo. Estar perto de Deus, é lembrar que Ele é o Criador, é lembrar que todas as coisas criam dEle. E como é bom a gente olhar para a Criação de Deus? O corpo da roça sabe o que é disso, né? Como é bom levantar cedo, ir para a roça, colher as coisas de roça, beber o leite direto do panqueiro, né? As frutas, as verduras, os recursos, que são ali plantados, os colhidos na hora, o cheiro, o ar é diferente, a vida é diferente. E quando tem um cheiro diferente na roça, é o fogão de leite, ele já está queimando, a fumaça já está lá, né? Às vezes, dando uma poça no fogo, e já está preparando a cafezinha, o água no vapor, né? O vapor humano, né? Como é bom a vida de roça? Como nos remete a isso, a criação de Deus? Como o povo da roça tem o seu coração mais voltado para Deus? Porque vive numa vida simples, na cidade de estado, já não tem mais nada, não se apega a nada. em Deus, tem Deus como centro do Criu. Deus é sua maior riqueza, é Deus o consolo, é Deus a riqueza, o maior tesouro, para quem tem o coração voltado. Como é o direito de Deus. E Jesus, sobe do monte, e lá envia a multidão ao seu redor, e começa a incitar, Jesus começa a estar lá, um grande caquetista, e começa a ensinar o seu povo, e ele começa a chamar o povo de bem-aventurado, mas para ser bem-aventurado, primeiro, antes, precisa ter alguma coisa para ser feita, é preciso que exista a conversão, é preciso que a gente busque conformidade e vida, porque nós não podemos ser bem-aventurados se antes nós não fazemos a nossa parte. Se nós antes não convertemos, se nós antes não buscarmos a Deus, se antes a gente não mudar de vida, não tem como ser bem-aventurado. E Jesus começa assim, bem-aventurados, os pobres em espírito, porque eles é o rei dos céus. Ser pobre em espírito é o quê? É não ter apego às coisas que são reais, é mesmo que você esteja rico, preenche o medo, mas não tenha apego às coisas, tem gente que é tão apegado às coisas que parece que está achando a vida, vai morrer e vai levar tudo. É que eles são Deus, não se apegar a nada, não tem gosto com as coisas assim, ah, isso é o meu, não é o meu próprio, não, é o meu coração de santidade. Jesus mesmo disse, aonde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Aonde será que está o vosso tesouro? Aonde será que o nosso tesouro está apegado? Será que o nosso coração está apegado? E colocar o nosso coração, Deus, como é gostoso, mas a gente fala, os senhores estejam convosco em estado de memória, coração exólogo, o nosso coração está em Deus, está voltado para Deus. Deveria ser assim, o coração de toda a missão, o coração voltado para Deus, não as coisas materiais, não apegado às coisas baixas desse mundo, coisas passageiras, mas apegado ao Deus, que é eterno, que é para sempre. Deveria entrar nos aflitos, por isso serão consolados. Quem é que não passou aí no momento da aflição? Acho que vai ouvir, né? Talvez os pequenos, ainda não tenham passado ainda. Talvez uma pródata, alguma coisa errada que fez, mas a gente pare, né? Tem que puxar o medo, mas quem de nós não passou ainda por um momento da aflição? Que até perdeu o sono, né? Ficar tão nervoso, que a gente nem conseguiu dormir. Vira para lá, vira para cá, e o sono não vem. Aflição. E às vezes, somos aflitos pelo bem de Deus, pelas coisas de Deus, e é preciso lembrar que Jesus fala, venham a lembrar os dois, pois vocês serão consolados. O consolo que vem de Deus, o consolo que vem do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, que é Consolador. Eu pergunto uma coisa para vocês, qual lugar onde Deus não pode ir? Todos os lugares. aonde você estiver, eu estaria com você. Não tem aquele salmo que disse, ainda quando prestasse as águas da aurora, voasse para longe, como eu pergasse o profundo abismo, não teria poder me esconder de voz, porque ali também o Senhor está. Porque ali também o Senhor já me conhece. E o Senhor conhece, me conheceu, antes mesmo que eu nascesse. quando eu estava dentro da minha mãe, os seus olhos já me julgaram, já me conhecia, sabe, me compreendo. Então, o Senhor nos consola, é o Espírito Santo e Consolador. Vem aventurados os mansos. Como é difícil, às vezes, a gente ser mansos. Meu Deus, como é? Às vezes, nós temos um temperamento que é próprio nosso. Irritados, nervosos. Isso já vem da gente, de repente. E, de repente, alguns recortam ali, tudo parece que contribui. Nós vivemos numa época em que todo mundo é irritado de tudo. Todo mundo está nervoso de tudo. E a gente acaba descontando quem está perto de nós. E, às vezes, até sempre do Pai. É preciso lembrar para isso. É preciso ser mansos. Aprender de mim, porque eu sou um manso e um lindo de coração de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles se pospiram na Terra. Deus gostaria que o poder do mundo estivesse na mão daqueles que são mansos. Porque os mansos não realizam a guerra, não fazem grandes discussões, mas destinam a mansidão. E, pela mansidão, poderão resolver seus negócios. Na mansidão, na humanidade, não é preciso buscar um coração manso. A gente vive uma época tão feia de torrença, de recado absurdo, né? Gente botando fogo nos outros, gente matando na cadeia que mata um monte de gente, que a gente acha bonito, e vamos matar, e vamos matar. E a gente vive um jovem feio, que a gente se esquece, que a gente tem atenção na glória, que a gente se esquece, que a gente tem matizado, que Jesus nos ensina a amar e a perdoar com os seus olhos, que a gente esquece disso. Já é preciso lembrar. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão associados. A gente fica tão bravo, né? Quando a gente vê na televisão, tanta injustiça, gente que tem dinheiro que não sabe o que faz, todo um colar no vestido de não sei quantos milhões. que tem dinheiro passando fome, tem criança que não tem o que comer, que não tem o que vestir, morre de fome porque não tem leite para beber. Isso tem justiça. que isso provoca, que isso revolta, que isso seja bem triste, nós sentimos fome e sede de justiça, mas um dia nós seremos sinceros. Um dia a gente se pensará de acabar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançaram a misericórdia. Você já precisou alguma vez o perdão de alguém? Já passaram por isso? Tem bem que a gente te mostra que eu fiz uma coisa errada, eu preciso de perdão do fulano, do suprano, né? Mas será que vai me perdoar, né? Ou então se a gente faz um pecado muito grave, a gente fica com medo de Deus, e a gente pensa, será que Deus vai me perdoar? E o pecado foi tão grande, é claro que Deus é sempre misericordioso, nos perdoa sempre. Mas é preciso a gente ter misericórdia também com os outros, saber perdoar os outros, se colocar no lugar dos outros. Porque se eu quero ser, ter que os outros tenham misericórdia comigo, é preciso eu ter misericórdia também com os outros. Ser misericordioso. Sabia que assim como eu posso errar, como o outro errou comigo, eu também posso errar. Assim como eu preciso do perdão dos outros, eu preciso também dar o meu perdão, é preciso então buscar essa misericórdia. bem-aventurados, escuros do coração, que o que verão em Deus. Um indivíduo tão ansioso, tão maldoso, né? Tem que pornografia, a sexualidade, tá tão batalizada, precisa de falta de pureza no coração, como que as pessoas que vêm no céu se só falam no que o disse, né? Só falam no que o presta. A televisão tá cheia de porvalinha, tanto da porvalinha que nos envolve, é preciso guardar o nosso coração público. São Domingos Sábio, que ele falou ali, que ele falou ali em Congosto, ele guardava o olhar sempre baixo. Ele nunca olhava uma coisa de silêncio, ele tinha medo de olhar, e ele perguntava bem, Domingos, o que você vive com o olho assim? Abaixado, não olha essas coisas, entende? Ele dizia assim, Eu quero guardar os meus olhos puros, para ver Jesus e Maria no céu. Será que os nossos olhos são vivos no lugar de Deus? Será que a nossa relação é puro? Porque só os puros do coração verão em Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, que serão chamados filhos de Deus, tem gente que parece que não nasceu para enfermizar. Entendeu isso? Coutube aqui, Coutube dali, fofoca, fala para os outros, manda recado, xinga, provoca, percuba, faz enfermo da vida com o outro. Isso pode ser cristão, pode ser assim. Menos ainda entrar na fila, receber a comunhão, se tem alguém que vai em casa, na família, eu faço enfermo, faço fofoca. Jesus fala aqui, bem-aventurados os que promovem a paz. Nós somos chamados a trazer paz, a buscar o perdão, a fazer as pessoas se reconciliar, e não ficar fazendo fé na vida com o outro, pela fofoca, pela maldade, pela malícia, mas buscar promover a paz, porquê os que são cristianos chamados, filhos de Deus, e aqueles que promovem a paz. Bem-aventurados os que são perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não tenha medo de buscar a justiça. Se você sabe o que está certo, não importa o que aconteça, faça. Não importa. O importante é que Deus conheça o coração, e saiba o que você está fazendo. Porque essa, não vai de mal, deixa o que fala, o que dito, o que fala, o importante é viver a graça de Deus, é buscar a justiça, bem-aventurados os seus vós, quando os injuriarem e perseguirem, e medindo, e serem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim, alegrai-nos e exultai, porque será grande para o vosso reino do crescimento do céu. Não tenha medo da fofoca. Não tenha. Não se importa o que falam, isso não seja mentira. Agora também, se a gente der panco para a banca, se for verdade, aí o problema é seu. Ele manda o pancante federal. Mas se você anda na justiça, anda certo, não tenha medo do que possa falar. Se vão perseguir vocês, e vão falar mal para vocês, não tenha medo. foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos, com os discípulos, foram perseguidos por causa do Deus. Jesus diz, olha, quando isso acontecer, fica feliz, vocês estão no caminho. É um sinal que vocês estão no caminho de Deus. É ruim quando ninguém fala mal a você, né? Se dá ordem, todo mundo fala bem, todo mundo passa na sua cabeça, dá ordem, continua assim mesmo. Ser cristão é em outra mão, né? E olha, às vezes, não é fácil. Ser católico, dar direito, às vezes, desiste muito em nós, e às vezes, nós somos tachados como antigos, como corpos, como trouxas, não tenham medo disso. Pelo contrário, se alegrem quando falarem mal a você, por causa de Jesus. Se falam mal a você por causa de Jesus, não tenham medo, né? Vocês estão no caminho certo. Bem-aventurados somos nós, que procuramos buscar a Deus. Bem-aventurados somos nós, e respeitamos a Deus e sua rei. Bem-aventurados somos nós, que adamos a Deus, e procuramos buscar a Deus, com o nosso coração público, sincero, pecados nós temos, mas se pecamos, nós levantamos, pedimos perdão, e buscamos a Deus, e Ele vai nos fortalecendo. E assim, nós vamos vivendo na alegria, e servição, olhando para o nosso tabueiro, São João Bosco, o santo da alegria, o santo da juventude, o santo que amou Nossa Senhora, né? E atrás do que é o principal da nossa festa, jamais será bendito, aquele que confia em Maria, ou quem confia em Maria, jamais será bendito. Que nós possamos aprender com São João Bosco, a olhar para a nossa história, em caro de filhos, a olhar para a nossa história como mãe, confiar nela como filho, confia na mãe, olhar para a nossa história e saber que, colocar a nossa vida nas mãos dela, é colocar a nossa vida na mão de Jesus, porque ela não se quer a Ele, ela vai subir, nós temos que irmos cada vez mais, e o coração falecido com o seu filho, manso e humilde. E assim que a gente possa buscar a mansidão, possa buscar a humildade, sempre na nossa vida. A gente não quer outra coisa, não sei, a mansidão é humildade. Achei muito legal, a gente como primeiro dizia que, quando Jesus estava falando, o serbão das meias duranças, né? Hoje, ele estava lembrando a sua mãe. Enquanto ele fazia o serbão, ele pensava certamente em sua mãe, porque ela foi pobre, espírita, foi mansa, promoveu a paz. Então, Jesus certamente, refletia no seu coração, aquilo que ele viveu em casa. Sua mãe, um coração tão manso, um coração tão bom. Que Nossa Senhora, nesses 300 anos da tradição, da imagem de Nossa Senhora, que viviu em Guaraíba, que Nossa Senhora, aquela anunciadora dos que estamos, possa nos ajudar, para que a gente nunca seja humildido. É só a gente olhar a nossa amadecida, e a gente ver tanta gente, que alcançou tanta graça, o que nunca foi humildido, aquele que confiou, na impressão, e na impressão, de Nossa Senhora. Creio em Deus Pai. Pai, 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 na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com um coração voltado para Deus, buscando sempre mais a honestidão, o desafio, a confiança em Deus. Vamos apresentar a Ele os nossos inimigos, as nossas intenções e rodar o fundo do nosso coração. Senhor, fortalecei a Vossa Igreja para que, no exercício de Sua missão, seja instrumento do Vosso reino e inspire homens e mulheres na prática do bem, da justiça e da paz, nós nos pedimos. Com certeza, Senhor, da Vossa graça. Senhor, olhai com carinho para os nossos padres, consiga-lhes forças para anunciar e testemunhar com entusiasmo Vossa Palavra, nós nos pedimos. Com certeza, Senhor, da Vossa graça. Senhor, dá-nos a graça de viver cada vez mais domingos a Vossa, testemunhando a presença do Vosso reino e seguindo sempre o Vosso caminho, nos der a verdadeira felicidade, nós nos pedimos. Com certeza, Senhor, da Vossa graça. Senhor, fazei que nossas comunidades sejam bem-aventuradas pela prática da caridade, da acolhida, da misericórdia e da solidariedade, nós nos pedimos. Com certeza, Senhor, da Vossa graça. Senhor, inspirai os evangelizadores que se dedicam à causa de Vosso reino, para que anunciem com firmeza o elogério da vida e da liberdade na realidade do nosso povo, nós nos pedimos. Com certeza, Senhor, da Vossa graça. Rezemos, Senhor, da Vossa, Senhor, do Caipia, pelas plantações, pelos demais, pelas criações, para que nunca falte a nossa mesa, para que nunca falte o trabalho, a saúde, a paz e a harmonia, rezemos ao Senhor. Com certeza, Senhor, da Vossa graça. Rezemos, Senhor, da Vossa graça. Atenem, Pai, com a água e misericórdia, os pedidos confiantes nos apresentamos, por Cristo nosso Senhor. Amém. ati, pentei, 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 na consignais, C向ia. O Amém. Mostra a vida de Deus, que não nos desviar E o Senhor, Senhor, esse fim E o Senhor, Senhor, o meu coração 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 O 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 Senhor, o meu coração Amém O Senhor, o meu coração O meu coração O Senhor, 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 o meu coração do subartigo e o meu aos seus discípulos, dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo que será entregue por nós do mesmo modo ao fim da ceia querido voluntário em seus irmãos deu graças somamente e deu aos seus discípulos dizendo Tomai todos e comei Este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna criança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazer isso em memória de mim eis o mistério da fé anunciando o Senhor da nossa morte celebrando agora o Pai e a glória do vosso filho da sua paixão que nos salva da sua gloriosa destruição e da sua ascensão no céu e enquanto esperamos a sua nova vida nós o oferecemos nessa graça e sacrifício de vida e santidade que nos salva e o Senhor de vida e a glória da sua vida olha e o bondado da sua igreja reconhecer o sacrifício que o Senhor recebeu com vós e gostarei alimentando-nos com o corpo e o sangue a nossa escritura e todos os santos que não esqueçam de interceder por nós na vossa presença e agora nós o explicamos ao Pai e esse sacrifício da nossa reconciliação e ser da paz e da salvação do mundo inteiro confirmar e manter a credidade da nossa igreja enquanto que é o vencedor do nosso servo o Papa Francisco o nosso bispo Wilson com os bispos do mundo inteiro o grego e todo o povo que conquistassem a glória e a glória e a glória a atender as preceses da vossa família que está aqui na vossa presença reúne vós Pai do Senhor e do Senhor todos os nossos filhos e filhas dispersas pelo mundo inteiro e a glória e o Pai e o Vosso Filho a acolher com o Pai e o Vosso Reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e nós em especial hoje celebramos com Rosalina que faleceu ontem e hoje foi se juntar com a minha valentidade de Nossa Senhora das Graças também por Maria Dúñez da Silva 7º mês do seu crescimento os nossos parentes os nossos amigos os nossos parentes lá na vossa da vossa da vossa da vossa dos princípios e de todos os que morreram na vossa miséria unidos a eles esperamos também nós saciarmos até a minha e a nossa glória por Cristo Senhor nosso por Cristo Senhor nosso por Ele leis ao mundo todo bem e toda graça por Cristo com Cristo em Cristo a voz Deus Pai todo poderoso na vida do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre amém 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 desejo o amor e poe ela são próprios преступ dzie Garça ó destrate do o Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como o céu Com nós que cada dia nos vai hoje Perdoai-nos as nossas doenças Assim como nós perdoamos aqueles que têm pedido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os malos, oh Pai Trai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto a vida da esperança Aguardamos a vida de Cristo salvador Nosso reino, o reino, a glória, a glória, a glória O Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz, vamos com a minha paz Não adeus os nossos pecados, mas a fé Que nenhuma a vossa igreja Trai-nos o vosso desejo A paz e a vontade Vós, o Senhor Deus, o Pai e o Espírito Santo Amém A paz do Senhor Seja sempre composto Amém O Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos Amém O Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos Amém O Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou o canto, minha filha, estou a dor, eu sou a paz. Eu creio de ser doido e me as riscas, eu venho, 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 eu venho. A mesma vez que o amor está, eu falo a morada, eu venho, 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 Eu sou o amor, eu sou a paz Eu vim de uma hora no interior Onde a religião, a igreja é importante Nasceu em paz, em frente da luz Silente e pense em Deus E não senti vergonha de ver Eu vim de um ar de interior A seca religião, já não me conheçam E não me conheçam, já não me conheçam E não me conheçam, já não me conheçam E sem a religião, não sei viver Não sei viver Não sei viver Eu vim de um ar de interior Oh Deus Renovámos pelo sagramento da nossa redenção Nós nos pedimos, oh Deus Que este momento da salvação eterna Nos faça proibir na verdadeira fé Por Cristo nosso Senhor Amém Peçamos a proteção Que nós na terra Nossa Senhora Ave Maria Cheia de graça O Senhor é com o rosto Bendita sois vós E as mulheres Bendito é o fruto Do vosso bem Que Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai por nossos pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ó Maria Conceita a ser entregada Orai por nossos pecadores Maria auxílios que são Orai por nossos pecadores Reservo juntos Esse terceiro dia do reino de Santo Agosto A oração de Cidia Tá? Necessitando do especial auxílio Com grande confiança Recorro a vós dos pecadores Preciso não só Graças escrituais Mas também Graças temporais E principalmente Nesse tempo Vamos colocar em campo As intenções Pelos quais Pedramos Esse momento Nossa família Nossos homens Nossos infernos Vós que tivestes tanta devoção A Jesus Sacramentado E a Maria Auxiliadora E que tanto E que tanto nos Convadecesse Nossos pecadores Agora Agora E na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Amém O Filho O Filho O Filho O Filho O Filho O Filho Vocês deram de Prova de Mané O Filho O Filho A inscrição O Filho O Filho E hoje, nós vamos estudar até os nossos covereiros. Uma salva de palmas para vocês. E hoje, nós vamos fazer o que está aqui. E chamar aqui a frente os covereiros da noite. A Lúcia Maria, a Laura Locatelli, o Vitor Calan, Benedita Correia, Maria Maricena Alvão, Inês Jesus, Márcia Cristina, Maria José Montesco e José Pimentado. Uma salva de palmas para os nossos covereiros. Obrigado. A Lúcia Maria, a Maria Maricena Alvão, Inês Jesus, Podemos cantar o convosco agora? Vamos lá. Vamos ficar em pé, gente, a gente vai ver se não. Vamos, então, com muita alegria, cantar o hino convosco. Não é esse? Não é. E agora? Volta para a reflexão da cena. E agora? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? É. A gente vai se doar e não necessarily em uma série. Não é? É umaressa. É uma conversa que eu falei assim, sabe? São Mariano construiu essa igreja, né? Mariano construiu igreja e também, do versuchtgalo, caralenos ideias boas aí. Deus não paga pela ideia. Claro, eu não tenho a ideia. Inês de mim foi um monte de dragões, inclusive o palco, né? Então, a todos que estão envolvidos, trabalhando, correndo, mexendo aquilo, então, uma salvação, palmas para todos, e a gente vai. Agora, a gente vai. Eu morro e chamava por Deus, que foi grande no meio dos céus. Seu caminho foi progrediçado, minha vida amada. Eu morro e chamava por Deus, que foi grande no meio dos céus. Vem, querido. Vem, meu gosto, o sonho amor, vem com o gosto para avaliar, Vem fazer o seu sorriso, o seu olhar, amigo, o seu inenso amor. Vem, meu gosto, o sonho amor, vem com o gosto para avaliar, Tua paz, seja a glória, nossa vida em hora de caminhar. Viva o gosto! O Senhor esteja convosco. Pela intercessão da Virgem, Mãe de Deus, auxílios dos santos, O humanoso São José, que de São João Bosco, Ajaçou-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Viva o seu irmão, meus filhos jovens, minhas crianças, Muito, muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos, E o, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos. Amém. 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 Amém.